E aí, galerinha, beleza? Ice Wolf aqui novamente com vocês, hoje com uma gameplay de Modern 3, que eu vou dedicar aí ao Fabão, o líder do Unshot Clã, tá? Ele me deu uma dica sobre os meus comentários, que eu tô meio sonolento, e hoje vai ser meio frenético, vou tentar mudar, tipo, a minha maneira de fazer as gameplay, beleza? E espero que vocês gostem, vai ser no Team Deadmatch, vou tentar jogar freneticamente como não vou jogar antigamente, e nisso já vou comentando logo em cima, beleza? Espero que vocês gostem, vamos lá. Eu tô aí com o Thiago Fumuca, tá? Tô com esse Skyline GTA aí, que é um amigo dele, tá? O Thiago Fumuca também é do Clã faz um tempão, e vamos ver o que vai dar aqui em Team Deadmatch, e eu vou usar essa classe aqui, ó, MP7 com Range, Silence, MP9 com Silence também, Saintex, Quartable Radar, Extreme Condition no Perk 1, Perk 2, Assassin Pro, City Rep Pro no terceiro Perk, Killstreak, Weave, Predator e Ataque Helicóptero, beleza? Deadstreak ali, ó, que vergonhoso, Fire Stand, tomara que eu não chegue a isso, mas beleza, vamos tentar fazer uma vez bem bonita, bacana, vamos já dar um monte aqui no pessoal, pra não atrapalhar o videozinho, beleza? E vamos praticamente, eu odeio esse mapa, não acredito que é na Terminal, mas vamos jogar mesmo assim, porque dá muito camper e minha intenção vai ser rushar, então eles vão me atrapalhar um pouquinho, né? Eu vou ver como é que vai ficar a gameplay, espero que vocês gostem, por favor, dá uma olhada aí nos comentários aí, ó, na minha, no, na gameplay como vai ficar, e espero que você, que você goste e que o pessoal também que assiste no canal aí também goste dessa gameplay, beleza? Vamos lá, praticamente, falando bem acordado, viu, favor, não tô dormindo, beleza? A conexãozinha bonitinha, vamos dar um monte aqui também, muito aqui, beleza, vamos lá, tem que estar em condição pra, tá, tá elétrico, velho, essa partida vai ser na correria, como é que eu fico positivo, como é que eu fico negativo, vamos ver como é que é, tô gravando ao vivo, tá? É, ao vivo que eu digo é, não tô editando o video, tem pouco, morri, morri, me deu a piorar, já falei que só da camper, que só bundega desse mapa maldito, mas beleza. a vala, mas praticamente aqui é outra outra, vamos tentar ver o nome de sniper, né, mas, não adianta, se dá confronto frente a frente, espera pra tomar. O D-Con, ready for deployment. UAV online. E aí, Fábio, não estou dormindo, eu já falei, eu vou falar de novo, Fábio, então, aqui não conhece, desde o momento que eu quero de vocês, que vocês comentem aí, eu não entendo, tá? Nossa, que mira foi essa, velho? Nossa, uma horrenda já, velho, que que acontece? É, eu tô jogando, como eu tô falando, não foi uma partida gravada que eu coloquei aqui, entendeu? Eu tô jogando e eu tô gravando, não foi, eu não peguei ela não, o que que eu faço é, o que que eu faço é pegar as partidas do Wout, às vezes, e editar ela, entendeu? Da maneira que eu quero, e a minha intenção aqui não foi essa, a minha intenção aqui foi, olha isso, jogar direto e o que acontece? Eu uso a Vermídia, aquela Game Capture, e, mano, o ruim dela, o que que é? É que ela roda em... em vídeo componente, mano, fica com muito lag, velho, fica com um atraso de imagem ridículo, mas... Manda pra jogar, dá pra gravar, entendeu? Dá pra fazer algumas coisas, né? Logicamente, eu não vou jogar assim, porque eu sei que você joga, mano, isso aí, também tem um hit no cara, demorou meia hora pra dar o hit, esse maldito cão pegando lá no fundo do mapa, beleza, tamo ganhando, E aí, vamos lá, vamos lá, a gente vai ficar, ainda tem uma positiva aqui na partida, como eu falei, eu não vou, é, fazer o vídeo, como a partida aqui já aconteceu, e gravar um bate ao vivo, tudo aqui, se morrer, morreu, também, por aqui, se me ocultou, mas o melhor possível aqui pra agradar vocês, certo? Bom, aqui, fanaticamente, ó, mais um, elemente só, aí, né? de não encerra, aqui, ok, 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 ah, que beleza, que beleza, agraindo o jogador, eelante! o seu próximo só que eu perdoe o que que eu vou aqui para mim vamos recarregar as armas aqui tá tudo assim armas lá é assim vamos para cima tigmaticamente tigmaticamente não estamos dormindo estamos bem acordado para agora oh cadê E aí é só passar um bíblor e o emprego limpa bonita não tô compreendendo ali vai ser frenético Não quero ficar parado Desculpa aí Só campero Olha aí, tudo camperando Sai, mapinha maldito Tô com maldeice no mapa Bora, bora, bora lá Joguei com o cabão Joguei com o brilho de kid Joguei com os meninos dado com sorte que eu antes Faz aquele congerar com eles E vou apoiar as minhas É muito válido pro canal Tá crescendo E tá no início ainda, logicamente Mas Olha isso Quase eu morro, velho De novo, velho Você é louco E tá no fim Vá dentro E você tem um posto Eu vou fazer o mögliche Eu tô indo pra cima Eu tô indo pra cima Arruchando igual louco, velho E faça Vai acompanhando Está ótimo É uma partida Ótima E Não tava dormindo pra bom Nessa vez Tava bem Bem acordado Espero que vocês gostem Espero que tenha melhor A gameplay Os comentários Espero que vocês gostem Avalio o vídeo Dê um like, dê um favorito Se inscreva no canal para ajudar Valeu, falou para vocês Fui